Te engravido toda noite Só para ver o sol nascer Te engravido toda noite Só para ver o sol nascer Não quero mais dormir do seu lado Prefiro ficar acordado Guardando seu rosto pra lembrar de você Lembrar de você, lembrar de você Cê tem uma cara de quem vai fuder minha vida O seu olhar é um caminho sem saída O seu corpo é um caminho sem saída Então só entra Cê tem uma cara de quem vai fuder minha vida O seu olhar é um caminho sem saída O seu corpo é um caminho sem saída Então só entra Na rua ouvindo a sap rock Bela luz do bairro como se fosse o destoque Outro barulho, outro porre Somos livres como Giraçoas de Van Gogh Gira, 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 gira Só de Van Gogh Gira, gira, gira Só de Van Gogh Gira, gira, gira Só de Van Gogh Giraçoas de Van Gogh Giraçoas de Van Gogh Giraça 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 de Van Gogh